Confira comigo o novo HB20 2024 na versão Limited. Confira tudo o que ele entrega de equipamentos na linha 2024 e o seu preço atualizado. Diferencial deste modelo é que a garantia dele são de 5 anos e de seus concorrentes são apenas de 3. Comenta aqui embaixo se você acha que isso é um diferencial para você adquirir um HB20 ao invés da concorrência. O visual você já conhece, não muda nada em relação à linha 2023. Essa versão vai entregar farol de dupla parábola com lâmpadas simples, halógenas, setas, não conta com farol de neblina de série nesta versão. As rodas são de liga leve diamantadas, aro 15 polegadas, conta com retrovisores na cor do veículo e com pisca integrado. Antena de teto faz parte do pacote, lanternas traseiras com lâmpadas halógenas, funcional só nas laterais, no centro não. Não é somente um detalhe que une as duas lanternas, esse novo modelo do HB20 a partir da linha 2023 e agora no 2024 permanece o mesmo. Já conta com câmera de ré e sensores de estacionamento traseiro e as setas ficam posicionadas na parte inferior do para-choque. Comenta aqui se você achou que ficou uma boa posição para as setas. Esta versão vem com motor 1.0 de 3 cilindros aspirado, que rende seus 80 cavalos no etanol e 75 na gasolina, associado a um câmbio manual de 5 velocidades e um torque de até 10,2 kgfm. Capacidade do porta-malas são de 300 litros, é a média da categoria, não conta com bancos de partidos e nem iluminação interna. E o estepe é de uso temporário. Portas traseiras contam com vidros elétricos, maçaneta e cromado. Os bancos desta versão são com acabamento em tecido, como vocês podem ver, não muda nada. Tem aqui detalhes em tons mais claros ao centro. O espaço interno aqui é a média da categoria para os hatches compactos, conta com ajuste de altura para o cinto do carona e o mesmo acontece que para o motorista. Conta com alças de apoio e luz de cortesia aqui para os passageiros traseiros. Falando de segurança, ele vem bem equipado, ele vem com 6 airbags, controle de tração e estabilidade e o assistente de partida em rampa. Conta também com piscas laterais, além dos itens obrigatórios exigidos por lei. Ponto positivo, na minha opinião, é a garantia de 5 anos. E aqui o câmbio manual de 5 velocidades que eu já mencionei para vocês. Portas dianteiras, vai entregar aqui um acabamento em plástico rígido, maçaneta e cromado, comando os 4 vidros elétricos e retrovisores elétricos, saída de som e porta-objeto na parte inferior das portas. Bancos, novamente com acabamento em tecido. E nós temos o comando de abertura do capu, abertura do bocal de abastecimento, botão de controle de estabilidade, detalhe de acabamento aqui no painel, quebrando a simplicidade, volante multifuncional, é emborrachado, não tem revestimento em couro nesta versão, comando do lado esquerdo para você alternar as funções da central multimídia, inclusive fazer chamadas. Do lado direito tem os comandos aqui para você alternar as funções do computador de bordo, posicionado ao centro aqui do painel de instrumentos, que conta com o velocinho do lado esquerdo e do lado direito o conta-giros. Esta versão já vai entregar aqui o acendimento automático dos faróis. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like, que tem vídeos curtos e objetivos com preços e versões toda semana para vocês. Nesta versão, o HB20 já entrega uma central multimídia compatível com Android Auto e Apple CarPlay, com botões físicos na parte inferior. Esta central multimídia já também possui câmera de ré, como vocês estão vendo, além do sensor de estacionamento traseiro, compatível com Android Auto e Apple CarPlay. O ar-condicionado vai ser analógico, como vocês podem ver, não muda nada em relação à linha 2023. O descente vai ter um porta-objetos, uma tomada 12V, uma saída USB e uma do tipo C, para carregamento de equipamentos eletrônicos. Temos um porta-objetos, câmbio é um manual de 5 velocidades, eu acho que os engates aqui do câmbio da Hyundai são um dos melhores da categoria. Vai contar com freio de estacionamento manual, porta-objetos e porta-copos e um porta-objetos para os passageiros traseiros. Esta versão Limited modelo 2024 tem preço médio no Brasil, nas cores sólidas, a partir de R$ 90.690. Comenta aqui embaixo o que você achou do preço e dos equipamentos entregues nesta versão. E fique ligado no canal para mais novidades 2024, com vídeos curtos e objetivos para vocês toda semana.